Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antonio Junior e eu desejo que nesta noite o senhor fale ao teu coração, que ele renove a sua fé e ele te mostre que nada é impossível para ele. Se você entregar o seu coração, a sua vida nas mãos do senhor, grandes coisas irão acontecer, Deus fará coisas infinitamente maiores do que tudo que você pensou e você imaginou. Isso está escrito na palavra de Deus em Efésios, capítulo três, o versículo vinte. E no final dessa mensagem que eu vou trazer pra você, eu quero fazer uma oração e nós vamos unir a nossa fé, Deus vai agir em nosso favor, amém? Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, isso ajuda o YouTube a divulgar pra mais pessoas, inscreva-se também no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo. Eu tenho feito a oração da manhã, todos os dias, às cinco horas da manhã e à noite, às oito horas da noite, eu tenho encerrado o dia junto com você e temos agradecido a Deus, temos buscado, clamado e temos adorado ao senhor e tem sido maravilhoso e eu quero muito que você participe dessa corrente de oração, tá bom? Então, vamos começar com a mensagem de hoje. Me responda com sinceridade, você é uma pessoa de fé? Eu tenho certeza que a maioria de vocês respondeu que sim e isso é muito bom, grande parte das pessoas dizem que tem fé em Deus, mas será que essa fé que elas afirmam ter é a mesma que a Bíblia nos ensina a desenvolver? Quando lemos a palavra de Deus, percebemos que o homem que deu a maior prova de fé em toda a Bíblia foi Abraão, ao ponto dele ser considerado o pai da fé. Abraão não apenas demonstrou sua fé nos momentos de dificuldade, mas em todas as situações que ele viveu. Ele teve momentos de fraqueza, ele teve falhas, mas as suas atitudes mostravam que ele confiava na direção de Deus pra sua vida, porque quando Deus disse a ele para sair da terra dos seus pais, da terra dos seus parentes e ir a uma terra desconhecida, Abraão foi sem questionar e quando Deus prometeu que lhe daria uma descendência tão numerosa quanto a areia do mar e as estrelas do céu, Abraão também acreditou, apesar dele já ser idoso e da sua esposa também idosa, não poder ter filhos. E o momento mais dramático da vida de Abraão foi quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho Isaac. É claro que ele ficou muito triste naquele momento porque o seu filho era a única coisa que ele tinha, ele era o filho da promessa, porque a sua descendência viria através de Isaac, mas Abraão não questionou a Deus nem por um segundo porque o seu amor e a sua fé no senhor eram maiores do que o seu medo, do que as suas inseguranças e também maior do que o amor que ele sentia pelo seu próprio filho. Então, vamos ver como era grande a sua confiança em Deus. A passagem que eu quero ler hoje está lá em Hebreus capítulo onze, o versículo dezessete e dezenove, diz assim, Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Olha isso, irmãos, que interessante, né? Aqui mostra que Abraão, quando ele foi sacrificar o seu filho, o próprio Isaac perguntou ao pai, pai, eu estou vendo aqui que tem a lenha, que tem o fogo, que tem tudo preparado pro sacrifício, mas cadê o sacrifício? E o seu pai disse, Deus proverá e naquele monte foi chamado de Deus proverá porque ali foi uma grande demonstração de fé e no livro de Gálatas, capítulo três, mostra que Deus pregou o evangelho pra Abraão, isso mesmo, Abraão foi a primeira pessoa a ouvir sobre o evangelho, ou seja, a respeito do filho de Deus que um dia se sacrificaria em nosso lugar e que Deus o ressuscitaria dentro dos mortos. E depois que Abraão ouviu o evangelho da boca de Deus, Abraão teve uma fé tão grande que ele acreditou que mesmo que o seu filho Isaac morresse, Deus o ressuscitaria de alguma forma. Então Abraão foi o pai da fé porque ele confiou sem duvidar, então ele se encheu de fé e as escrituras contam que na hora que Abraão foi se sacrificar o seu filho, um anjo segurou a sua mão e não deixou ele matá-lo e naquele mesmo instante um anjo apontou um cordeiro que estava preso entre os galhos e então Abraão pegou aquele cordeiro e se sacrificou, representando ali que Jesus haveria de morrer pelos pecadores por todos nós. Jesus era o cumprimento da promessa de que Deus abençoaria o seu povo, Deus abençoaria todos aqueles que colocassem sua fé em Jesus e ao longo do Novo Testamento, muitos homens e mulheres de Deus, eles também tinham essa fé de que Deus um dia providenciaria o sacrifício perfeito, o cordeiro que viria ao mundo, Isaías, Jeremias, Davi, muitos tiveram a revelação de que Jesus um dia viria e o próprio Davi, ele entendia que sacrifícios e holocaustos não agradavam a Deus porque Deus não tem prazer na morte, mas Deus agradava sim de um coração arrependido, de um coração que reconhece que é pecador e que precisa de um salvador. Então Davi tinha essa revelação, mas nenhum dos homens do antigo testamento teve uma revelação tão grande quanto Abraão. Abraão nos ensina que ter fé é estar disposto a abrir mão até mesmo das coisas que o senhor nos dá, é confiar tanto em Deus ao ponto de abrir mão daquilo que a gente mais ama, sabendo que o senhor está no controle, sabendo que o senhor pode até ressuscitar a situação se for da vontade dele. Então meu querido irmão, você que está me ouvindo agora, você que talvez perdeu os seus sonhos, você que talvez não tem esperança de dias melhores, renove a sua fé no senhor, confie no caráter de Deus, Deus é bom, Deus é pai, se ele perceber que algo vai te prejudicar, ele não vai te dar, amém? Então você precisa ter fé no senhor o tempo todo, nos momentos alegres, nos momentos difíceis e essa confiança não pode ficar só da boca pra fora, ela tem que ser demonstrada através da sua obediência. Se você realmente ama o senhor e o senhor está te pedindo algo, entregue nas mãos dele, confiando que ele vai cuidar do seu futuro, tá certo? Eu me lembro que durante algumas vezes eu rompi relacionamentos, namoros que eu sabia que não era de Deus e hoje eu estou casado com a minha esposa Thais, somos muito felizes juntos, nos convivemos muito bem, temos dois filhos abençoados, mas hoje eu me lembro que durante muitas vezes eu tive que obedecer a Deus, quando Deus me pediu pra terminar um relacionamento, sabe, eu tive que tomar uma decisão de fé, não foi fácil, terminar namoro você sabe que não é fácil, mas valeu a pena, porque eu não queria me casar com uma pessoa que não viesse de Deus pra mim e Deus permitiu sim relacionamentos, mas não deram certo e hoje eu consigo ver o propósito em tudo isso, mas naquela época eu não enxergava uma saída, naquela época eu não sabia, porque eu estava dando um passo em direção a algo que eu não estava enxergando, eu não vi uma saída, eu não vi o que estava na minha frente, mas hoje eu vejo o quanto vale a pena esperar no senhor e obedecer a sua voz e se você ainda não tem certeza daquilo que Deus está te pedindo, daquilo que Deus exige e espera de você, busque mais o senhor em oração, peça o senhor pra te dar um entendimento maior de qual é a vontade dele pra sua vida, não se contente com migalhas, porque Deus tem o melhor pra você e às vezes a gente fica tão agarrado, né? tão preso naquilo que a gente ama e a gente não quer abrir mão, mas quando a gente faz isso em obediência a Deus, ele sempre honra a sua decisão, amém? Então, nós vamos fazer uma oração agora, nós vamos clamar ao senhor e vamos confiar que lá na frente, nós vamos ver que Deus fez o melhor por nós, mas pra isso, nós precisamos tomar a decisão hoje, naquilo que for preciso, precisamos abrir mão do pecado, da nossa vontade, ainda que pareça que estamos caminhando pra morte, assim como Jesus, quando estava no Getsemane, ele até suou gotas de sangue, porque tamanha foi a sua aflição, porque ele sabia que iria enfrentar a morte, a separação de Deus, mas ele mesmo assim, ele disse, pai, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E naquele momento, os anjos do senhor vieram dar forças a ele e ele então prosseguiu em direção a cruz. Muitas vezes, irmão, a sensação que vai dar é de morte, de que estamos perdendo algo, mas sabe de uma coisa, depois da morte vem a ressurreição e é esse Deus que nós servimos, um Deus que é fiel e Deus não deixou Jesus na morte, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e é isso que Deus faz com a nossa vida, depois da morte vem a ressurreição, vem a esperança de dias melhores, vem a restauração dos sonhos, da família, de tudo aquilo que é da vontade do senhor pra nós, amém? Então, fecha os seus olhos e vamos orar. Pai, eu me coloco na tua presença nesta noite pra te agradecer por mais um dia de vida que o senhor nos proporcionou. Ô meu Deus, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, pela vida desse irmão e dessa irmã que todos os dias me acompanham aqui. Ô Deus, eu quero te agradecer por essa família tão grande, tão abençoada. O senhor disse que Abraão seria pai de multidões. Ô meu pai, eu louvo ao senhor por essa família da fé que estamos formando aqui dia após dia. Senhor, quantas vezes, pai, nós duvidamos do teu poder? Quantas vezes nós questionamos se realmente a tua vontade é o melhor pra nós? Ô meu Deus, quantas pessoas agora estão passando por lutas, dificuldades e elas não conseguem enxergar que algo de bom pode acontecer com elas? Mas o senhor é fiel, meu pai, o senhor tem nos guardado, tem nos livrado das armadilhas do inimigo, tem nos sustentado no que for preciso e tem guiado os nossos passos. Por isso, meu pai, nos ajude a te agradecer, coloque em nós o desejo de te adorar, mesmo diante dos piores momentos. Ô meu pai, eu também aproveito esse momento de oração para clamar por essa pessoa que tem passado por lutas que parecem não ter fim. Hoje mesmo ela pensou em larga a mão de tudo e abrir mão do chamado, daquilo que o senhor tem pra ela, mas eu te peço pai, renova as forças, ela está se entregando totalmente diante do senhor, ela está com as mãos estendidas pai, clamando pelo socorro, pela misericórdia. Ô Jesus, toma a frente, coloca a tua mão, senhor, opera o milagre na vida dessa pessoa e que o exemplo de Abraão, que mesmo depois de receber a ordem de sacrificar o próprio filho, continuou fiel, que ele sirva de exemplo pra mim e pra todas essas pessoas que estão me ouvindo. Toca, senhor, no coração dessa pessoa, mostra pra ela que ela precisa confiar na tua provisão, no teu cuidado, porque a tua palavra diz que o senhor nunca nos abandonará, o senhor sempre estará ao nosso lado. Ô meu Deus, por isso nos ensine a nos alegrar em qualquer circunstância, pra que a gente nunca se esqueça de que tudo coopera para o nosso bem. Em nome de Jesus, meu pai, que esta noite seja uma noite de descanso na alma, uma noite de fé e que quando a gente acordar amanhã, que a gente acorde animado, renovado, porque a tua palavra diz que as misericórdias do senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Pai, que as tuas misericórdias repousem sobre a vida dos teus filhos, é isso que eu profetizo, é isso que eu libero na vida dos meus irmãos, que a mão do senhor esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém. Glória a Deus. Ô meus queridos irmãos, como é bom encerrar esta noite, buscando ao senhor junto com você, então não deixe de ouvir, de continuar ouvindo a mensagem do evangelho, não deixe de continuar orando junto comigo aqui, essa corrente de oração tem cada dia crescido mais e eu não sei se você tem percebido, mas a tarde eu também tenho gravado mensagens, eu tenho entrado ao vivo, então fique sempre atento e por isso eu peço pra você ativar esse sininho que está do lado do botão inscrever-se, porque esse sininho vai fazer com que você seja avisado pelo YouTube, tá bom? Que Deus abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?